Olá, eu sou a Nibdê e recentemente eu publiquei um vídeo aqui falando a respeito do minimalismo e hoje eu vim falar aí o que o minimalismo não é. O minimalismo não é comprar coisas baratas. Eu vejo muita gente aí se confundindo, achando que economia tem a ver com comprar coisas baratinhas e não é isso que o minimalismo prega. Ele prega você ter menos coisas entulhando aí o seu espaço. Mas isso não quer dizer que você não possa ter coisas boas, coisas de qualidade, muito pelo contrário. Você tem que priorizar essas coisas, porque comprar uma coisa baratinha que dali a pouco vai estragar não é benéfico, não é uma economia real. Então você deve empregar o seu dinheiro em coisas que realmente tenham valor. Você não tem que passar vontade, muito menos necessidade. Então não é você ser pobre. Muitas vezes as pessoas comentam aí em alguns vídeos de minimalismo. Ah, eu sou minimalista porque eu sou pobre. Gente, não tem nada a ver. Eu conheço pessoas aí que têm poucos recursos, no entanto ficam entulhando coisas dentro de casa. O minimalismo não é mudar as pessoas. Isso é uma coisa muito importante aí de ter em mente. Não é porque você decidiu, a partir de agora, ter uma postura minimalista em relação ao seu consumo que você tem que mudar as pessoas à sua volta. E não tem nada a ver. Você não tem que obrigar as pessoas a seguir o que você está seguindo aí. Você não tem que influenciar as pessoas falando para elas serem de uma determinada forma. Se elas tiverem que seguir o seu exemplo, vai ser porque elas viram em você algo bom que elas também querem fazer. Mas você, por si próprio, não tem que ficar obrigando as outras pessoas a seguir a mesma coisa que você. E às vezes é difícil porque numa casa você pode consumir menos e conviver com uma pessoa aí super consumista. E tá tudo bem. Respeite essas pessoas. Faça as suas escolhas responsáveis aí. E deixe que com o tempo que ela vai vendo aí a mudança na sua vida, que ela tenha vontade também de ser assim como você. Mas não fique aí enchendo a cabeça das pessoas para que elas também sigam o que você está seguindo. O minimalismo não tem a ver com quantidade de coisas. Eu vejo alguns vídeos aí falar ter 10 looks para um mês, ter tantas blusinhas, 33 peças. Isso é muito comum você ver aí, que é o 333. E tudo bem, gente. Se você quiser colocar um limite aí para você, não tem problema. Mas saiba que no minimalismo não existe quantidade. Apesar das pessoas fazerem esses desafios para elas mesmas, de viver aí com determinada quantidade de peças, você não tem que viver aí da mesma forma que elas. O minimalismo vai se adequar à sua vida, às suas necessidades. Ser minimalista não tem a ver com usar roupas pretas, cinza e branca. Saiba que as pessoas, elas optam por essas cores porque elas são mais fáceis de combinar entre si. Então, pensa bem aí. Se você fosse ter aí somente um sapato para social, você ia ter um sapato rosa ou um sapato preto? É óbvio que você ia escolher o preto porque ele dá para combinar aí com muito mais peças. A mesma coisa se aplica aos looks. A pessoa que ela opta por ter roupas pretas, brancas e cinzas é porque ela acha que fica mais fácil de combinar aí entre as suas peças. Mas isso não é uma regra. Você pode ter roupas aí estampadas, roupas coloridas. Não tem problema nenhum, tá? Então, esquece esse negócio de que minimalismo tem a ver com quantidade ou com determinadas cores. O minimalismo não é não consumir. Então, saiba que você vai continuar consumindo. Nós vivemos num mundo capitalista que gira em torno do consumo. Mas é você repensar o consumo. É você ter consciência do que você está comprando. É você não gastar dinheiro com coisas desnecessárias. É você investir esse dinheiro em coisas que realmente tragam valor, que tragam experiências boas, qualidade de vida. O minimalismo não é ser radical. Então, se você tem aí uma coleção de livros, assim como eu amo livro físico, não tem problema. Isso não faz de você menos minimalista que outra pessoa. Então, você não precisa simplesmente sair jogando todas as suas coisas fora. Não precisa ser radical nessa parte. Faça o destralhe, vá devagar, vai tirando as coisas que você sabe que não tem necessidade. Porque também não adianta, pensa bem. Você vai aí no seu guardar roupa, deixa 10 peças somente. E depois, com o passar do tempo, você olha e fala assim, meu Deus, eu preciso daquelas roupas de volta e começo a comprar tudo de novo. Resolveu alguma coisa? Nada. Então, saiba que você não precisa ser radical aí. Pode ir mudando aos poucos. Com o passar do tempo, você vai se conscientizar melhor, vai se autoconhecer e vai ver o que é necessidade e o que é excesso. E uma das coisas que eu acho mais importante é que o minimalismo não tem a ver com escassez. Vejo muitas pessoas achando que após você ser minimalista, você vai viver na escassez, na falta de recursos. E não é, na verdade, a intenção é você ter muito mais recursos, mas ter menos bens e menos quinquilharias, coisas acumulando aí na sua casa. Então, minimalismo não tem a ver com escassez, não tem a ver com quantidade, nem mesmo com cor de roupa, não tem a ver com regras. Tem a ver com você viver um propósito melhor para a sua vida, ter uma qualidade de vida melhor, maior liberdade. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, avalie e se inscreva aqui no canal.